Te Quero Perto de um lar Que Chega a Doer Meu Peito Preciso De Você Aqui Porque Não Consigo Parar De Pensar Em Você E Mesmo Sabendo Que Tudo Isso Não Passa De Alucinação Ainda Assim Te Espero De Lá E Que Meu Para Sempre Seja Tão Fantasiado Quanto O Desejo De Ficar Contigo Só Aumenta Em Meu Coração E Que Você Viva Em Paz Além De Minhas Loucuras Te Amo Demais 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 Obrigado.